Olá! Está começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um pontinho que consiste em apenas duas carreiras de repetições. Pede uma quantidade que seja múltiplos de dois e eu vou trabalhar com dois pontinhos de bordas e a minha amostra que tem 18 pontos e uma agulha número 5 com fio compatível. Essa minha primeira carreira já é a carreira trabalhada. São duas carreiras, como eu falei, sendo que o avesso é todo em tricô. Então, a atenção é nessa primeira carreira. O pontinho de borda que eu vou utilizar é só passar para a agulha assim, sem fazer com o fio na frente mesmo. E agora eu vou fazer dois pontos em meia e uma laçada. Um, dois. E faço uma laçada. Feito isso, eu vou passar esse primeiro pontinho aqui, esse primeiro meia, eu vou passar por cima do outro ponto meia e da laçada. Assim. Apenas isso aqui que eu vou fazer. Mais uma vez. Um meia, dois meias e uma laçada. Pego o primeiro meia, passo por cima do meia e da meia e da laçada. Mais uma vez. Um meia, dois meias e uma laçada. Passo meia por cima e vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho e o último pontinho de borda eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e essa segunda carreira vai ser toda em tricô. Então, eu faço o pontinho de borda e os demais pontos em tricô. Eu terminei aqui a segunda carreira e última do pontinho todo em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou retornar à primeira carreira. Eu vou repetir a primeira e segunda carreira carreira até o tamanho desejado do trabalho. Vou fazer mais algumas carreiras para a gente ver melhor o resultado. Depois de algumas carreiras, o pontinho ficou assim. Ele é muito parecido com o ponto bambu, né? Ou o ponto vapt-vopt. Com a diferença que aqui, né? No outro ponto é laçada. Dois meias e passa a laçada por cima dos dois meias. Esse aqui, não. Esse aqui são dois meias e uma laçada e passa um ponto por cima do meia e da laçada. Então, dá uma pequena diferença aqui no resultado do ponto. Esse é o lado direito. E esse é o lado avesso do trabalho. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri